Agora nós vamos conversar ao vivo com o vereador Breno César, o nego Breno, como é mais conhecido. Ele vai conversar com a gente agora a respeito de uma audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal para se debater a questão da cultura em Três Lagoas. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícia. Estou à disposição aqui para as informações da audiência pública. Vereador, essa audiência vai acontecer que horas amanhã? Ana, amanhã às 18h30 na Câmara de Vereadores. Mas é muito importante ressaltar primeiro a comunidade Três Lagoense o que é uma audiência pública. A audiência pública é uma ação, uma forma que a Câmara de Vereadores tem para ouvir a sociedade organizada civil, a sociedade civil de uma forma organizada, com vários temas que cada vereador pode propor. Na ocasião, estamos falando nesse momento de cultura. Já fizemos outras audiências com outros temas relevantes na Casa de Leis. Mas a audiência pública é uma ação que a Câmara tem para escutar a população. Cultura, uma forma, um grupo da sociedade que leva tradições, crenças. Nós levamos a cultura em tudo. Nós somos pessoas culturais. Como aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos uma cultura de tomar tereré e lá para a região sul, o famoso chimarrão. Então, a cultura também faz parte da nossa vida. E a partir disso, nós recebemos pessoas, trabalhadores, promotores, as pessoas aqui de Três Lagoas que fazem cultura no nosso município. Pedindo ao vereador, auxilie nosso grupo. Nós precisamos discutir a cultura aqui no município de Três Lagoas. E a partir disso, em conversa com a administração municipal e também com o governo do Estado, através da Fundação de Cultura, estamos realizando amanhã, dia 12 de julho, às 18h30 na Câmara de Vereadores, essa audiência pública. O que levou, vereador, a vocês organizarem essa audiência pública? Ana, se fala muito de saúde, infraestrutura, ok, educação, sim, isso é importante. Mas nós não podemos deixar esquecido uma gama da sociedade traslagoense, que é os outros setores. E nessa situação, nós estamos falando da cultura. As pessoas que trabalham, que levam a cultura do nosso município para frente. E digo de passagem, estão de parabéns, porque são vários colegiados, vários setores. Dentre eles, artesanato, teatro, circo, dança, música, livro, biblioteca. Nós temos um vasto campo audiovisual que leva Três Lagoas a ser um dos pioneiros, na verdade, se destacando aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. E após o governo federal, através do governo federal, a lei Paulo Gustavo está destinando um pouco mais de um milhão de reais para o município de Três Lagoas. Ressalto, é uma verba federal. Isso vem do governo federal. E está sendo destinado a todos os estados, a partir do momento que a secretaria, fundação ou departamento de cultura façam um plano de ação para receber esse montante para o seu município. Então, Três Lagoas fez o seu plano de ação, as pessoas envolvidas com a cultura, trabalhadores e promotores da cultura, fizeram também os seus destaques e vão ser destinados esse quase um milhão e quarenta e cinco mil e alguma coisa aqui para o município de Três Lagoas. Na opinião do senhor, a cultura em Três Lagoas, o setor cultural, é bem... as pessoas investem, o poder público tem investido no setor cultural, é valorizado ou não? Três Lagoas já virou uma potência, Ana, aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, a secretaria de educação e cultura, ela é junta, é uma junção. Já chegou o momento dessa secretaria desmembrar, virar uma secretaria de cultura ou até mesmo, muito além, uma fundação de cultura. E isso já está em destaque com a administração municipal, que o departamento de cultura vire uma fundação de cultura. E a partir disso, ela possa captar mais investimentos para o município de Três Lagoas. Ressaltando, precisamos fazer uma busca ativa naquelas pessoas mais longe do município, dos bairros, do centro, na verdade, que faz o trabalho artesanal. Aquela senhora que faz um bordado, ela também é uma artesã. Então, nós precisamos englobar todos esses que fazem a cultura de uma maneira ou outra, para que seja incluído no município de Três Lagoas, através da cultura. Pois é, existem vários setores culturais aqui em Três Lagoas, enfim, no Brasil. Mas a gente destaca, por exemplo, estou recebendo aqui até uma foto da Margarete Lopes, ela dizendo que a escola de samba que eles vão tocar já está com a diretoria formada. E aí, quando a gente fala em escola de samba, Três Lagoas hoje não tem nenhuma escola de samba ativa, né? Nós não temos essa cultura carnavalesca. Então, falta um pouco ainda em alguns setores, né? Ana, foi pertinente abraço a Margarete Lopes, uma amiga lá do bairro Vila Piloto. Ontem à noite, tivemos uma reunião com representantes do samba, do pagode, que querem levar o carnaval do município de Três Lagoas. Ressaltando, as verbas são destinadas para a cultura, então deve ser investido na cultura e da forma como? Organizada. Então, essas pessoas, esse setor do carnaval, que se entende como cultura popular, assim como o boi bumbá, né? Na outra região do Brasil, Três Lagoas se organizou ontem numa reunião com representantes de blocos carnavalescos, de escolas de samba, para se fazer uma associação ou uma liga, para que possa captar o recurso e, juntamente com a administração municipal e a Fundação de Cultura, possa se organizar um carnaval de rua no que tange a escola de samba e bloco. Então, eles se organizaram, estão se organizando com essa reunião. Então, hoje nós temos, ativa a escola da Vila Piloto X15, temos também a União da Vila, temos a Estação Primeira, que tem a sua organização, nós temos acadêmicos unidos de Três Lagoas, mas estão surgindo outras escolas e outros blocos, tá, Ana? Então, parabéns à Margarete por ter feito essa pergunta, mas eles também entram na cultura, como você falou, é vasto a cultura, e eles estão se organizando para que o ano que vem, organizados, façam o seu carnaval. E é importante isso, a gente sabe da importância da cultura para a formação dos jovens, enfim, das crianças, para a formação de um cidadão do bem. A gente tem visto aí vários projetos culturais que a Prefeitura tem oferecido, muitas crianças participando e isso é bom, tem que levar realmente esses projetos para as comunidades, para os bairros, para ocupar o tempo dessa meninada, né, vereador? Ana, importante, eu como profissional de educação, professor, sempre avalio que a educação, ela é junto, ela caminha junto com a cultura e o esporte, e hoje a cultura para as nossas crianças é muito além do que uma formação, ela tira as nossas crianças, os nossos jovens da rua, do caminho errado. Então, quando se tem cultura, se tem mais educação. O Departamento de Cultura, através da Secretaria de Educação e Cultura, tem os seus trabalhos ativos, nós vemos as crianças participando, os jovens, a melhor idade, eu tenho uma eleitora que ela faz aula de violão, ela tem mais de 75 anos, é a alegria dela. Então, nós temos que entender que muitas vezes nós criticamos alguma coisa, mas quando nós criticamos aquilo que não nos favorece, mas que favorece alguém. Então, muitas vezes fala, para que cultura? Para que investir dinheiro na cultura? Mas nós temos que entender que muitas pessoas usam da cultura para o bem próprio. Então, parabenizo o Departamento de Cultura no que se fala dos projetos que atendem o município de Três Lagoas e da importância desses projetos para a sociedade três-lagoense. E falando, inclusive, nessa questão, a gente vê um projeto da vereadora Charlene tramitando para valorizar os artistas locais quando for da contratação, para se contratar boa parte dos músicos da cidade, quando se envolver eventos públicos, esse projeto ainda está tramitando. Mas é interessante, porque a gente vê, houve muita reclamação da falta de valorização dos músicos, dos artistas de Três Lagoas, né? Isso. Parabéns à vereadora Charlene, que também tem um olhar clínico para a cultura. E ressalto, Ana, que muitos vereadores lá defendem as suas pautas, falam e buscam defender aquilo que acreditam. Então, os nossos músicos translagoenses são de carreira, têm potencial e realmente é necessário esse investimento. Nós tivemos agora, recentemente, o Campeonato de Pesca. Houve alguns shows nacionais, mas também teve os shows aqui do município e regionais. E é importante valorizar os nossos músicos, as nossas pessoas aqui de Três Lagoas. E não é só dentro do município, dentro do Estado também. Então, parabéns à vereadora Charlene por esse projeto de lei. Olha, são vários assuntos que daria para a gente debater, para falar da questão cultural, desde projeto para as crianças, nas escolas, enfim. Por isso que é importante as pessoas participarem dessa audiência pública. E lá, dessa opinião, o que que entende que possa ser melhorado, né, vereador? Ana, realmente, a audiência pública é o momento da sociedade civil organizada destacar, opinar, criticar e dar a sua opinião. É, nosso mandato, ele vem fazendo esses destaques, Ana, de pessoas ou setores ou comunidades que não tinham voz ali na tribuna, na Câmara. E a prova disso é o som automotivo, que é um outro assunto, mas que eles estão se organizando com o nosso apoio, fazendo uma associação organizada para os seus eventos. Som automotivo e carros rebaixados. Que também são pessoas que estão se organizando. Assim como outras associações esportivas também, que também precisam se organizar para captar verbas. Mas é isso, a audiência pública serve para a sociedade discutir, levar os seus assuntos, suas críticas e suas demandas. E a cultura vem fazendo parte do nosso mandato. Fizemos a indicação de que o departamento se desmembrasse, virasse uma fundação de cultura e que possa gerir o valor para a cultura e destacando, levando para todos que fazem a cultura do nosso município. Então é a oportunidade da sociedade, junto com a Câmara de Vereadores, discutir junto com o Executivo. Ana, os palestrantes, nós convidamos o Ronilson Guerreiro, que é um vereador lá de Campo Grande, que ele faz parte, ele é presidente da Comissão de Cultura de Campo Grande. E ele tem um vasto trabalho dentro da cultura. Ele tem uma gibiteca lá num bairro mais longe do centro, com mais de 15 mil gibis. As pessoas entram, leem o gibi aí, saem. Aula de desenho. Ele tem uma bicicleta que é a Biciteca, que é o Fábio Pochá, que deu para ele essa bicicleta, num programa que ele foi lá na Rede Globo. A Regina Cazé também acompanha. Além disso, em todos os terminais lá de Campo Grande de ônibus, ele tem uma banca fixa de livros, onde as pessoas pegam o livro, lê e devolvem. E eu falei para ele, como que isso acontece? As pessoas devolvem? Pelo vereador, devolvem. Eles já tiveram o hábito de aprender. E é assim que nós precisamos para a nossa vida. Tudo aquilo que nós conseguimos levar, e as pessoas conseguirem entender que aquilo realmente é necessário, nós conseguimos adquirir. Então, o Ronilson é um dos palestrantes, e também nós estamos trazendo da Fundação de Cultura do Estado, para que nós podemos discutir a Lei Paulo Gustavo, e também fortalecer o setor aqui no nosso município, que é gerido pela secretária Ângela Brito, e o Eriks, que é o diretor do departamento. Maravilha. Então, fica o convite amanhã às 18 horas, na Câmara Municipal. Obrigada, viu, vereador? Obrigado, Ana, mais uma vez a todos que acompanham. Então, amanhã às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores, vem com a gente acompanhar essa audiência pública, que o tema é Direito de Todos, Cultura, como fortalecer o nosso setor aqui no município. Espero você lá. Você é o nosso convidado especial.